E o nosso entrevistado de hoje é o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Washington Luiz Vaz Júnior. Isso é nome de logradouro público, né? Paz, alguma coisa assim. Muito obrigado por ter vindo. Boa noite para o senhor. Obrigado, obrigado a nós, né? Pela essa receptividade, por essa oportunidade, viu, Fernando? Para a gente poder falar um pouquinho da nossa corporação, as imagens já falaram um pouco por si. Seja bem-vindo. E o senhor estava orgulhoso assistindo. Muito orgulhoso. Estava vendo cada atividade aqui com muito orgulho, viu? Ele estava contando para a gente aqui uma curiosidade interessante. Ele praticamente nasceu no quartel porque o pai já era bombeiro. Isso, o pai é major do Corpo de Bombeiros, né? E desde menino, desde criança, eu já visitava o primeiro batalhão, as demais unidades de bombeiros do estado. Vamos correr para o outro lado. Pianal. A gente mostrou ali o grupamento do Araguaia que tinha 300 pessoas do Corpo de Bombeiros. Tem homens e tem mulheres. Tem homens e tem mulheres. Mesmo assim, houve um recorde de afogamentos esse ano aqui em Goiás. E por que isso? Eu acredito, eu devo isso um pouco ao volume do turista que visitou realmente o Vale do Araguaia. O Vale do Araguaia, inclusive, esse ano, a gente entra com mais um posto de bombeiro, né? Em registro do Araguaia. Nós percebemos que registro também estava recebendo um volume de turistas muito grande. Então, o Corpo de Bombeiros estava em nove postos de Aragarça a Luiz Alves, cuidando ali, preservando a vida, né? E das 2.500 ocorrências que nós tivemos, 95% delas são atividades preventivas. Ou seja, orientar ali o banhista, mostrar para ele que ele não está num clube, né? Ali é um rio de água turva, corrente, com banco de areia. Então, incansantemente, os nossos bombeiros trazem avisos de segurança. E eu acredito que esse volume de turista, essa vontade pós-pandemia também de fazer um passeio, de viagem e tudo, causou um pouco desse aumento dos índices de afogamentos. E vocês saem da temporada de água e caem na temporada de fogo, né? Meu Deus, esse pessoal com os abafadores agora. De agora em diante e com previsão de seca prolongada, né? Com previsão de seca prolongada. Vim de Brasília agora, toda a medição, né? Para esse ano, realmente nós estamos vivendo um fator do El Ninho inverso do ano passado, que foi chuvas fortes e prolongadas. Esse ano nós estamos prevendo seca muito forte, brusca e prolongada. Então, com isso, a gente já iniciou agora e já está iniciando já, essa semana a gente já viu vários incêndios na capital e já em alguns parques, né? E com isso, o Corte Bombeiro, esse ano, a gente está lançando a operação, né? Serrado Vivo, dentro da Operação Serrado Vivo, essa semana, a partir de amanhã, nós estamos aumentando a quantidade de 40 caminhonetes com mais 200 homens e eu vou descentralizar os bombeiros nos parques. Porque realmente a temperatura está subindo acima de 40, a umidade está chegando próximo a 10 e nós vamos ter uma quantidade de incêndios maiores mesmo. É previsto isso. Essa combinação é combustão na seta, né? A primeira vez que eu fui numa ocorrência do Corte Bombeiro de incêndio no mato, de fogo no mato, eu fiquei muito impressionado com o trabalho dos soldados, com aqueles abafadores, porque é um negócio desumano, é muito quente, eu cheguei muito perto também. É muito quente e dispende muita energia do soldado. Não tem outra maneira? Nós estamos hoje, tem dois equipamentos hoje que também favorecem esse combate direto, nós chamamos de combate direto. Nós temos os sopradores, que eles projetam um vento muito forte e ele também debela o incêndio. Tem uma eficiência muito grande, nós estamos utilizando... Como que é o manejo dele? Não, ele é combustão nas costas, realmente, e sopra, mas é o motor a combustão. Então, ele tem uma efetividade muito boa, nós compramos mais de 100 sopradores para o estado do ano passado. Então, esse ano, as equipes vão entrar com os sopradores, tem uma efetividade. Nós temos o kit picape hoje, que a gente consegue colocar numa caminhonete mais curta, 4x4, que chega até o incêndio, 400 litros d'água, e ele projeta até 20, 30 metros de água. Então, isso facilita também um combate mais prolongado. Mas esse fogo direto que o senhor viu lá do abafador, né? Que é muito impressionante. O abafador ali realmente é o que encheu, porque o nosso fogo é muito rasteiro, a nossa vegetação é baixa, né? Ela não é uma vegetação florestal. Então, o cerrado é baixo, então é um incêndio mais baixo mesmo. Então, precisa ter essa linha direta de combate. Essa tecnologia nova aí, com o soprador e com esses guichos d'água, não aposenta o abafador? Não aposenta não. A turma lá está treinando. O que nós entramos agora foi com os EPIs, os equipamentos de proteção individual, roupas preparadas para fogo, para diminuir esse calor realmente, essa perca de temperatura do bombeiro. A gente falou do fogo, tem os mergulhadores do corpo de bombeiros também, tem o pessoal que trabalha nas alturas, que aqueles ali, meu pai, né? O pessoal do salvamento em altura, o Carlos teve a oportunidade de ver a turma lá fazendo os resgates lá com o rapel, com tirolesa. São os métodos que a gente tem de tirar pessoas verticalizadas, né? Sempre que precisa de um salvamento aéreo, é o pessoal do serviço de salvamento de altura que trabalha. E às vezes tem situações dramáticas, né? De tentativa de suicídio, que o bombeiro precisa intervir, sempre prezando pela vida, né? Tem acidente de trânsito, é muita coisa, né? É muita coisa. Temos um serviço agora aeromédico, né? São três aviões que nós estamos na corpo de bombeiro hoje, que tem atendido, feito essa interlocução dos hospitais no estado de Goiás. Com a regionalização que o governador fez no estado de Goiás, então nós temos vários hospitais fazendo UTIs. Então o serviço aeromédico do bombeiro pega uma vítima grave de um espaço e leva até outro. Então é um serviço que às vezes nós não estamos vendo ele aqui, mas que está trabalhando muito também na corporação. Eu acho que a gente fica aqui perguntando até amanhã, né? Muito do heroísmo do bombeiro também tem a ver com a frente social de atuação de vocês. A gente viu o trabalho ali no Nordeste, interessantíssimo, né? Estava levando comida e água para aquelas pessoas. Nesses últimos anos o bombeiro veio trabalhando lá na Dengue, que trabalhou lá atrás, em 2016, 17 com Dengue, entrou Covid, nós levamos muitas vacinas aos municípios, através do serviço aeromédico. O bombeiro não parou no Covid, ou seja, os acidentes de trânsito continuaram e nós continuamos atendendo também as vítimas de resgate. E falar de resgate, na capital nós temos motorresgate, porque com o trânsito de Goiânia que está caótico, a dificuldade da viatura chegar até o acidentar está muito grande. Então, motorresgate chega e estabiliza aquela vítima para dar uma sobrevida para ela até chegar ou ao serviço do helicóptero ou, se não, as nossas viaturas terrestres. Eu comecei na profissão há muito tempo e eu sou do tempo que os bombeiros não tinham escada, o caminhão era muito velho, as mangueiras furadas. A gente sabe que mudou muita coisa. Mas ainda tem carências, não? Olha, nós temos suprido bastante as carências. O governo que nós estamos vivendo agora, o governo do Ronaldo Caiado, do segundo mandato, o governador Ronaldo Caiado tem feito um investimento muito grande nas forças de segurança e isso tem trazido, inclusive, para nós referências nacionais. Eu estive agora em Brasília, inclusive, apresentando um case de sucesso do bombeiro, que é o certificado. Nosso serviço de vistoria, que também não é muito... Ele é preventivo. E aí, falando em prevenção, falar um pouquinho do CAT, do Comando de Atividade Técnica, esses arranha-céus que nós estamos em Goiânia, por que não tem risco de incêndio? Porque o serviço de atividade Técnica faz uma cobrança muito grande. Eles praticamente... O sistema de incêndio ali, ele se auto-resgata, né? Então, é um serviço também que o bombeiro tem feito muito, que é a fiscalização e melhorando. É porque escada para prédios de 190 metros de altura não vai ter nunca, né? Não vai ter no mundo. Obrigado, Coronel. Obrigado, nós. O Corpo de Bombeiro está presente. Nós temos o projeto social Bombeiro Mirim também e várias ações do Corpo de Bombeiro visando salvar vidas. Muito obrigada. Muito obrigada.